Fala galera, aqui é Pedro Zambardi, editor-chefe do Drops de Jogos, mais um corte da nossa palestra sobre cooperativismo e políticas públicas para videogames que nós demos lá no Sesc Avenida Paulista, agradecer ao Sesc por ceder essas imagens que a gente está mostrando aí para vocês que nos acompanham, a gente vai fazer cortes aí de todos os conteúdos que a gente está fazendo, um total de três aulas gratuitas abordando a história dos videogames, a situação da cena internacional de games e da cena brasileira de games e nesse corte a gente falou a respeito dos layoffs e das demissões e o que de fato aconteceu com a indústria de jogos nesse contexto. Deixa o like e não esquece de se inscrever no canal, se virar membro você ganha um curso aqui conosco gente, vamos ver juntos, vamos lá. Como tudo novo né, os NFTs, os bitcoins, veio tudo, todo esse bolo né, para a gente durante esses últimos quatro, três anos né, que são pautas financeiras e aí a gente tem que ter muito cuidado porque as empresas que elas crescem organicamente e não assustadoramente né, como o dinheiro de investidor, ele permite uma entrada muito rápida, mas o investidor está investindo, ele quer retorno do investimento e eu conversei recentemente até com uma investidora que ela dizia que 80%, era uma investidora anjo, 80% dos investimentos que eles fazem não dar um retorno, então assim, é muito comum eles num curto prazo não dar retorno, sai fora, é melhor investir numa fintech, em algo que você sabe que a pessoa, digamos, vai ficar um pouco mais amarrada ali, uma health tech né, o pessoal, essas startups da área de saúde, da área de finanças, enfim. E jogos demoram muito para serem feitos também, o jogo não é que nem uma música que amanhã já está no Spotify né, então, ou não é que nem um filme também ou uma série, ele é muito mais complexo nesse sentido, você precisa para um jogo indie, até para você ir para um console né, você precisa pelo menos ter umas duas, quatro horas de jogabilidade para desenvolver isso, haja equipe, haja equipamento, haja investimento nisso né, então o pessoal viveu esse boom, uma vez que você também sai desse, diminui isso o tempo de jogo né, pós pandemia né, diminuiu consideravelmente porque as pessoas tiveram que voltar para a rua, você não fica andando com o celular muito dando bobeira, nem na Avenida Paulista que dirá né, por aí, então é algo que a gente precisa ver que obviamente afeta, se diminuiu o tempo de jogo, é claro também que os investidores vão começar a olhar e vão dizer ah não, isso não é mais tão atraente, enfim, toma-se outro rumo, então e a gente viu muito essas bolhas aqui no Brasil né, e a gente pode falar. Eu acho que tem uma coisa também que enganou os investidores, que foi aquela coisa, aquela época de começo de smartphone, em que você tinha muito pouco software nas stores, e aí o cara lançava qualquer joguinho e vendia milhões e ganhava milhões. Teve empresa que se estruturou nisso né, sabemos bem. Exato, o momento Flappy Bird de mercado, o momento Flappy Bird de mercado, e eu acho que o pessoal também, acho que ficou muito encantado com isso né Eric, só que o mercado se profissionalizou e se tornou um mercado de games como qualquer outro né, em que você lança o jogo e tem que ralar para o jogo performar. E mais do que isso, as stores elas não favorecem os indies, não favorece os jogos independentes dos pequenos estúdios, porque tem dinheiro, tem muito dinheiro de marketing né, então você vê por exemplo, até mesmo a aquisição de uma Greenlight pela Steam, engloba ali uma store que era a princípio indie, é englobada pela Steam da Valve e claro que tipo, não vai ser prioridade, o que a gente vê inclusive de estúdios aqui no Brasil mesmo, que trabalham com algumas temáticas como afro-brasileiras né, ele tem uma dificuldade absurda de ter uma hashtag, uma indexação dentro dessas stores, então são essas peculiaridades também que de alguma maneira afetam a gente, porque é aí que tá a nossa diversidade de indústria e aí é o que a gente tá fazendo diferente. Só que se as próprias plataformas não publicam, não dão visibilidade para isso, como que a gente vai ser encontrado e como vai se fazer a diferença né. Acho que é aí que a gente começa a entrar na discussão do cooperativismo, de política pública, de algum jeito a gente precisa arrumar algum jeito, entender alguma maneira da gente se organizar para aparecer. Não tem jeito, não tem jeito. né, e ainda quando a gente vê que tipo, beleza, a Steam era uma plataforma para indie legal e não sei o que, não sei o que, mas aí quando você vê a Epic sendo, sei lá, comprada pela Tencent e inundada de dinheiro, aquilo, isso virou outra coisa, isso virou outra coisa Erika, acho que a gente não pode mais ter essa inocência de achar que essas plataformas são plataformas indies, mas não são. Não são. E as próprias, a própria grande indústria também né Alan, você falou dos seus alunos que foram lá para fora, mas a gente teve um fenômeno aí que mudou o jogo, que foi a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft. Sim. E mil e novecentas demissões, na verdade na prática, eu tô para perguntar para o Jason Schreier que está escrevendo um livro sobre isso, mas assim, a Microsoft matou a Blizzard. Sim. E o que está sobrevivendo é a Activision. Mas o lance, se você pensar bem, essas compras da Microsoft e o que a Epic faz, gente, é aquela, gente, a velha e conhecida tendência ao monopólio do capitalismo né, os caras compram o concorrente para poder ficar mais forte e não tem concorrência, então assim... Mesmo porque a Microsoft não engole, a Tencent tem que ser líder de mercado e a Sony ainda resistir no segundo lugar do pódio né. É. Então, sei lá. É uma reação. É, eu acho que esse mercado desses cachorros grandes aí, tipo, eu nem... nem ouso comentar muito porque é uma briga de realmente cachorros muito grandes. Acho que a gente tá falando no ultracapitalismo tardio aí, que tipo, a gente precisa se organizar embaixo como indie de algum jeito, via cooperativa, sindicalização. Acho que a gente precisa... o desenvolvedor brasileiro precisa entender melhor esse ecossistema mesmo. Por isso que eu acho que esse curso é muito oportuno pra gente entender onde a gente tá inserido, entender o nosso papel, entender nossa voz e nossa força de atuação pra poder se organizar. Porque de outra maneira a gente vai... Érica, a gente vai... o que você falou, a gente vai ficar brigando por hashtag. É, até uma questão sobre... a gente tá falando bastante sobre indie e tudo mais, né. A indústria... a indústria brasileira, em essência, ela é indie, ela é independente, ela é pequena. São estúdios pequenos, com poucos membros, né, que acabam desenvolvendo jogos, geralmente de temáticas que não necessariamente são mainstream, não necessariamente são essas que são dos jogos AAA, dos grandes jogos da indústria, né. Então, se desenvolve algumas outras temáticas. Então, por exemplo, a gente tem uma série de estúdios aqui no Brasil que trabalham com temáticas do sertão nordestino, da diáspora africana aqui pro Brasil, sobre questões LGBT, né, QIAPN+. Então, todas essas situações, assim, você acaba trabalhando numa vertente independente. Do mesmo jeito que existem as músicas, né, que são pop, rock e tal, e você tem as índias, que elas, às vezes, estão mais experimentais, a indústria de games brasileira, boa parte delas se encontra nesse estágio. E aí, eu acho que também é importante falar uma, perguntar uma coisa aqui pros colegas também, pra agitar. A gente vê, também, uma questão de empresas, estúdios que começam a fazer relativo sucesso, são compradas por empresas de fora e jogos dessas empresas são descontinuados. O que vocês têm pra comentar a respeito disso, Alan? Mas, Erika, de novo, sei lá, é o mesmo cenário. O estúdio grande que compra o pequeno, ele vai descontinuar o jogo que, pra ele, não traz lucro. Aquele jogo que vendia, sei lá, X cópias por mês, que trazia lucro e era viável pro estúdio pequeno, a hora que vai pro grande, deixa de ser viável, né? Deixa de ser viável, porque o cara precisa faturar, vender milhões de cópias. A gente, pra mim, esse é o maior perigo que a gente vive, né, desses estúdios pequenos, sendo comprados e a gente perdendo essa força de expressão desses jogos, aspas, menores, né? Então, imagina a gente perder um Dandara. Poxa, o Dandara é um jogo que fala sobre parte da história brasileira, da história da influência. Gente, é zumbi, é palmar, gente, tá tudo ali envolvido. Imagina o estúdio ser comprado e a gente perde o Dandara porque o Dandara não dá lucro. Isso é uma realidade que pode estar ali na esquina e a gente não sabe, né? De novo, é o capitalismo atuando, né, gente? A gente não tem o que fazer. Se a gente não tem uma política pública que vai, de repente, segurar a onda desse pequeno estúdio e... porque não tem como ser evitado o estúdio ser comprado. Chega um cara com o caminho de dinheiro, todo mundo precisa pagar as contas. Todo mundo precisa pagar as contas. Por isso que tem um artigo no Marco Legal dos Games, e eu fiz o cuidado de lê-lo na íntegra, que é uma dificuldade, assim, para entender a lei na íntegra, mas há um incentivo para a criação de bibliotecas nacionais de jogos. A gente precisa ter as nossas próprias stores, os nossos próprios bancos de dados. O desenvolvedor pode ter uma ação... Lula Play, né? Lula Play, exatamente. Lula Play já dizia isso, né? Já dizia, já dizíamos ali na Idade da Pedra, né? Já dizia, já dizia, já dizia, já dizia.